Olá, sentir o que é filosofia talvez seja mais fácil do que falar o que é filosofia, não é verdade? Poderíamos dizer que filosofia é pensamento, reflexão, é a razão, mas você sabe o que faz a filosofia? Fale por mim, fale do seu sentimento, traga nobre o pensamento, não fale de solidão, não fale só, tenha em mim sua companhia, imperiosa rainha, boa clara em pleno dia. Se eu chorar, me receba em seu palácio, não me atenda. Boa tarde. Boa tarde, seu moço. O que o senhor faz aqui por essa roça? Ah, eu estou fazendo uma pesquisa de campo. E o que o senhor faz? Eu? Sou professor de filosofia. E isso lá é uma profissão? E por que não seria? Acha estranho? Um pouco. Por quê? Por quê? O filófio não é uma pessoa que não liga pra nada, né? Nem sabia que isso eu aprendi na escola, seu moço. É um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. É a cara quando vê roça queimada, sai voando e cantando. É, muita gente ainda não sabe o que faz a filosofia. Por isso vamos prestar bastante atenção na aula e até a próxima. Tchau.